a pruma. Hoje, Jax levantou o cedinho e foi à busca de seu presente no interior de Goiás. Dois bichos. Vejam quais são. Ô, meus filhos, como é que vocês estão? Vocês estão bons ou vocês estão quase bons? Conta pra mim como é que vocês estão hoje. Deixa eu falar um trem pra vocês. Eu tô indo ali numa cidade do interior do Goiás buscar uns bichos. Vocês querem ir comigo? Vocês querem que eu leve vocês comigo nesse trem? O negócio é o seguinte. Recebi uma mensagem de uma moça lá do interior do Goiás falando pra eu ir lá que ela ia me dar dois bichos de presente. Eu falei, uai, eu vou nesse trem, né? Só que ela não contou pra mim o que é que é esses bichos. Eu não sei. Vai que é duas vacas. Vai que é duas cavalos. Aí é bom, né? Aí o que eu pensei? Vou levar uns companheiros comigo pra eles me ajudar a trazer esses bichos. Não sei que bicho que é esse. Então, vamos lá pro mar. Vamos lá. Vou buscar esses companheiros pra eles me ajudar, né? Que eu sozinho não vou dar conta de trazer esses trem. Então, hoje o negócio é o seguinte. A nossa missão é ir lá no interior do Goiás buscar esses dois bichos pra roça. Mais dois bichos pra roça. Tô curioso pra saber que bicho é esse. Então, vocês acompanham aí pra nós ver que bicho que é esse, hein? Olha aí. Gente, já tá encostado na árvore, né? Ô, companheiro. Ô, Tubão. Bora, sô? Bora. Muta aí que hoje a missão eu vou levar você pra nós pegar uma estrada. Pra roça? Não. Pra outro lugar. Pra onde? Não. Entra aí, trem. E outra coisa. Eu tenho que pegar mais dois companheiros pra ajudar a nós. Que nós... Que nós vai atrás de buscar uns bichos ali. Uns bichos brutos. Tá pra uma, meu filho. Cadê o cabelo? Vamos. Nós precisamos dar a sua ajuda. Porque eu não sei o tamanho dos bichos, uai. Vamos embora. Ai, meu filho. Cadê os homens que eu chamei pra vir ajudar a nós? Ué, não tem ninguém na casa, não. Mas não tem base num trem desse, não. Na hora de pegar os bichos, eles não aparecem, né? Agora, a Nina vai ter que ir sozinha buscar esses trem? Tá. Você dá conta, né? Uhum. Gente, cadê esse povo? Que misericórdia que é isso? Ó, ó, vai... Ah... Mas... Mas que marmota, gente. Vamos embora, sô. Missão dada é missão cumprida, irmão. Só partir. Gente, ó... Vou chamar vocês de aprume, hein, bão. Eles sabem que nós temos que buscar uns bichos brutos. É, uns bichos brutos. Nem... Porque nós vamos levar duas capivaras que já tem... Desde o Holtz, desde... É, vai fazendo graça pra vocês verem. Bom dia. Bom dia, galera. Bom dia. Hoje nós temos uma missão dura. É. Difícil. Mas vamos lá, né? Ver o que que vira. Resgatar uns bichos aí. Disseram que é uns bichos bravos. Nossa. Vamos ver o que que vai dar esse negócio. Acompanha aí. Bum. Salvar. E a saga do Preá tá rolando aqui agora, galera. Estamos na estrada aqui. Certo? O fazendeiro tá aqui tentando entender como é que ele vai cuidar dos Preá passados na cabeça. Ó. O Sebastião deu um trem desse aqui. Ele mata. Sebastião. Isso aí parece uma capivara. É uma mini capivara. Mas eu acho que tem que deixar no cercadinho, né? É. Deixar no cercadinho. Tem que dormir na sua cama, cara. Eu acho que é o seguinte. Esses Preá é tudo que a gente precisava poder fazer o tubão fazer um regime bacana. Por quê? É o seguinte. Nós vamos fazer a corrida do Preá. Todo dia nós vamos pôr ele pra correr no passo atrás desses Preá. Mas aí se eu tropeçar e cair em cima dos dois vai ser... Acabou o Preá todo. Gente, nós rodou, rodou. Quando nós chegou foi no Rio de Janeiro, meu filho. Você não conversa não, gente? Ó. 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 Você não conversa não, trem? Ah. Ah. Aqui. Chegamos na cidade do Quirinópolis. Gê. Mas é bonito, hein? Chegamos aqui na... Vocês precisam ficar desse jeito aí. Parecendo segurança. Missão. Então, ó. Aproveita. Bate palma aí. Porque no interior chega batendo palma. Ô. O de casa. O de casa. Fala alguma coisa aí, o cara não fala nada. Eu ainda não gosto muito de conversar, não. O de casa. Gente. Ó. Ah, mas não acredito que você entende. Ô, rapaz, olha. Olha. Gente, mas é bruta mesmo, olha, de bota e tudo. Olha, brincadeira, até botei. Ô, gente, você mandou mensagem pra mim falando que ia me dar um bicho. Eu vim lá de Goiânia. Mandei os bichos ali, tá inquieto aí. Mesmo? Ainda bem que você trouxe a sua equipe, porque vai lá, vai. Então, pois é, eu vim pegar esses bichos aí. Mas tem duas condições pra te entregar eles. Gente, mas qual que é as condições, gente? Já gastei com as ruínas demais. A primeira tem que ter dancinha comigo. Dancinha com o quê? Os agrobóicos. Ah, agrobóicos, entendeu? Gente, não tem... Mas vai entrar na casa dos outros, senão, senhor? Pode entrar, pode entrar. E qual que é a outra condição? A segunda é que vocês têm que pegar os bichos. Ah, tem que correr. Vocês têm que pegar. Eu trouxe a equipe pra fazer esse. Então, vamos lá, meus filhos. Vamos dançar. Já fiz a dancinha, agora cadê os bichos? Os bichos estão escondidos por aí. Agora vocês têm que correr. Gente, aí tem que correr atrás deles? Vai, vai ter que correr. Por isso que eu trouxe vocês. Então, vai atrás. Você vai. Não, ô. Vai. Você vai. Pode ir atrás. Ô, mas os bichos estão aqui no quintal? Eu pensei que eram uns nelores, uns cavalos. Não, mas isso parece que eu sei. Ah, do meu bigode? Ê, trem custou. Dê de rolo. Vai atrás dos bichos, então. Cadê? Gente, caça os bichos aí. Eu pensei que eram uns treinos. Olha, olha. Meu divino. Ô, minha filha, desculpa, pelo amor de Deus. O que você tem? Olha as roupas da mulher, gente. Dando trabalho. Olha, acabou de lavar as roupas. Não, é pra caçar. Não é de jeito de eu destruir na casa, não, gente. Fazendo vergonha em mim. Nossa senhora, derrubando as roupas dos outros. Olha, desculpa, minha filha, pelo amor de Deus. Parabólica da... Gente, estraga... Ô, minha filha, me desculpa. Mas você também foi por esses... Cadê os bichos? Você foi por esses bichos logo aqui, senhor? Cadê os bichos? Parece que acharam. Gente, atrás de... Da mais de lá vai rato. Ô, minha filha, você veio de Goiânia pra você me dar um rato? Não, não é rato, não. Gente, o que é esses bichos, gente? Pegou? Ó, ó. Mas... Que que é isso aqui, minha filha? Que trem que é esse aqui, senhor? É fio atingir de capivara, ó. Que cap... Ó, os bigodes. Capivara? Não, gente, não é capivara, não. Venderam errado pra você? Esse treino... Não. Gente, isso aí... Meu divino Pai da Eterna. Mais um? É igualzinho lá no esquerdo do seu bigode. Dê de golo, treino. Esse aqui é o direto. Ah, você quis me dar duas capivaras? Gente, isso aqui... Minha filha... É sim, é mesmo. Gente, isso aqui é pré... Ah, gente, olha o tamanho desse trem. Ô, minha filha... Não, não é que eu creio que vai ver a capivara. Não é assim. Gente... Não é não, senhor. Olha que bonitinho. Você me deu, então, pra levar pra roça? É, pra levar pra roça. Isso não é capivara, não. É pré-azinho. Vou levar, mas obrigado, minha filha. Fico agradecido. Então toma, guarda aí. Os dois. E guarda direito, ó. Dê de rolo, senhor. Você sabe mexer nesse trem, minha filha? Sei, ué. Então deixa eu ver. Ó. Você me deu aqui os pré-actos que você tá falando aqui, a capivara, que não vai virar. Gente, assim, ó. Eu trouxe um presente pra você também, gostou? Eu gostei demais da conta, hein? Não, minha filha. Mas você ficou aprumada, hein? Ficou muito. Ficou bom mesmo. Ó, agora então eu vou pegar o cavalo, né? Obrigado pelo presente, senhor. Aí, parabéns, hein? Que que é isso, ué? Aqui em Quirinópolis tem mulher bruta também, hein, senhor? Você besta. Mas... Ué, nós tá em busca de uma agroguilha lá pra roça, né? Opa. Talvez, quem sabe, né? Quem sabe. Aqui, eu já tô tomando um cafezinho aqui que você fez pra nós. É. Mas agora vamos pegar o estradão. E o nome dos bichos? Nós tem que pensar, né? Tem que escolher, hein? Não, gente. Mas tá bom. É mais bicho pra roça, né? É mais bicho pra roça. Ó, tô feliz demais da conta. Ó, os bichinhos que eu ganhei. Os preazinhos. Que bonitinhos. Agora não precisa dar nome pra eles, né? Gente, eu quero ver o que o Sebastião, a Tiana e o Joaquim vai aprontar quando ver eles. É, quando é pra criticar, nós critica. Mas quando é pra elogiar, nós elogia também, hein? É de ver que aqui no Goiás também tem estrada boa. As estradas aqui prestam, ué. Olha essa aqui pra vocês verem. Parece um tapete. Bonita demais. Agora estamos voltando pra Goiânia. Essa aqui é a GO 206. Feita pelo nosso governo. Esse trecho aqui ficou bom demais da conta, né? Temos que dar parabéns pro governo do estado de Goiás, ué. Ontem pra vocês, acabei de postar um retrato com as nossas preá. E eu queria pedir pra vocês ir lá comentar. E comentar o nome pra ESA. São duas. Então vai lá e comenta que nome vocês acham que eu ponho ESA.